Fala aí galera, como é que vocês estão? Estamos aqui nesse segundo vídeo dessa série Onde a gente tá fazendo aqui uma restauração Dessa janela de madeira Se você não viu o primeiro vídeo, olha aí E hoje, o que eu vou fazer É instalar isso daqui Limpar, né? Vou instalar essas trubinhas Conforme eu mostrei no outro vídeo E Feito isso, eu vou montar a janela Pra gente dormir hoje E amanhã, que vocês vão acompanhar A sequência do vídeo aí Eu vou pintar também a janela, esperar secar Pra por último instalar os vés da fresta Tá certo? Então como a minha fresta era muito grande Eu precisei dessa Essa ripa aqui Pra poder vedar Então o que eu tô fazendo aqui? Olha a vinheta aí Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo Essa primeira fase aqui, né? Por que que eu tô limpando, né? Isso aqui não vai ser preso só com cola Vai ser preso também com Com prego, né? Vou botar cola e vou pregar Pra ficar bem fino mesmo, pra não sair mais Só que Pra cola dele bem na madeira Tô passando esse alquim aqui pra O de Alco 70% Que é o que tem A gente tá no Covid aí, ó Tá gravando esse vídeo e ainda tá na quarentena do coronavírus Isso aí é falta, a gente não tem o que fazer Já fizemos todo tipo de pão, bolo, torta A gente passa muito frio aqui, tá chegando o inverno Passa? Eu tô acostumada É, então, mas se vira e mexe, você pega a filamonia, né, meu? Pega não Pega assim Pega não Vai ver que depois disso daqui, a gente não vai mais passar frio também É, aí não vai pensar que é Covid Porque qualquer tossida que eu dou, já Ah, coronavírus Beleza, pode cortar aí, bota um time-lapse Então é isso aí, galera Fio, cortamos Cortamos não, né? Cortamos, amor Falei errado Pregamos aqui como vocês viram Dei o acabamentinho na cola Olha só Já ficou melhor, né? Daqui a pouco eu vou pedir pra Odile ir lá fora Fazer aquele teste do decibel de novo Pra gente ver Isso antes de aplicar O véi da fresta Ainda não apliquei Pra essa noite não vai dar Porque primeiro eu vou pintar Depois eu vou colocar o véi da fresta Mas vocês viram aí E quem sabe, sabe, né? O seu avelino ali Eu demorei umas 20 marteladas pra colocar o prego Ele vem aqui com 3 marteladas Já pronto, já resolve Então é isso por enquanto Agora, amor Você vai lá fora Vamos fazer o teste do decibel de novo Pra gente ver Só 5, né? É 5 em cada dedo Bom, no vídeo anterior A gente fez um teste, né? De quanto que entrava de ruído pela janela Antes, quando ela não tinha proteção nenhuma Chegava a 2 centímetros de fresta, né? Vai, pode ir Tá ótimo Pode parar Beleza Acabou Pode parar Bom, então conforme vocês viram aí Deu mais ou menos 87 decibéis, né? Agora, isso aqui é a primeira fase do tratamento Eu pedi pra Odile ir lá fora de novo A gente vai fazer o teste de novo Pra gente ver quanto diminuiu Era 87 decibéis Vamos ver quantos decibéis a gente já ganha com isso aqui Eu acho que isso aqui já Pra inverno já é legal Pra tirar o vento, né? Porque diminuiu muito bem a fresta Agora vamos ver pra ruído Então, a Odile está ali Com a caixinha na cabeça Mesma posição Vou fechar aqui a janela Vou pedir pra ela colocar A mesma música No mesmo volume, né? Mas peraí, ainda não Peraí Eu vou fechar aqui primeiro E vou abrir o aplicativo Pra gente Medir aí Quantos decibéis Quantos decibéis está dando Tá Espera aí, ainda não, amor Tá fechada a janela Já tá aqui Com as nossas ripinhas, né? Agora vamos ver quantos decibéis Manda ver Vai, manda ver Beleza Bom, como vocês puderam ver aí Parece que não deu diferença nenhuma Tá bom Tá bom Pode parar Valeu Tô na do seu cu Pois é, galera Infelizmente Assim Ele estava dando uma média ali De 87, né? Com essas coisinhas a gente fez aqui Foi pra 85 Mas no pico Ele sobe um pouco mais Mas, pô Tá bem, né? Aqui não Não isolou muita coisa não, viu, amor 2 decibéis Mas também O que vai fazer o isolamento mesmo É o É aquele velho da fresta, né? Mas, pô Diminuiu 2 Isso aí Já tá bom Eu tô menos de 1 metro da janela É Não, mas tudo bem Mas é o mesmo teste, né? A gente fez o teste na mesma posição Mas tudo bem Vamos ver Se isso Nada disso der certo Vamos investir numa janela acústica, né? Vai pra frente Que aí é caro pra caralho Então, galera Esse é o segundo vídeo Dessa minissérie aí, né? Vou ficando por aqui O próximo vídeo que vai sair Já vai ser amanhã O que eu vou fazer? Vou pintar a janela Esperar secar E depois instalar o velho da fresta E montar de novo E repetir esse teste Pra gente ver quantos decibéis Vai diminuir aí Com o velho da fresta Tá certo? Então, obrigado por assistir Nossos vídeos aí Deixe seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Eu sou o Cristiano Você está no canal do Anônimo É tadinha Forte abraço aí, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser